Hora de falar com a Stephanie Toz. Oi, Stephanie Toz, é o seguinte, mais cedo quando a gente conversou tinha um solzinho aqui no Morumbi, agora tem mais não, tá só nuvem por aqui. É, eu quero saber o seguinte, e aí, essa quarta-feira vem como? Olha, Ellen, bom dia pra você de novo, pra Carla, pro Megali, bom dia pra todos. Bom, ainda vem ensolarada por aqui, a gente tem esse aumento das nuvens mais altas ainda por causa da umidade, só que aos pouquinhos vai se dissipando. Hoje a gente segue com aquela sensação de calor, então a temperatura vai subir bem no período da tarde por aqui, chega a 30 graus na cidade de São Paulo, o litoral pelo interior chega a 32. Agora tem uma chuvinha isolada na divisa do estado com o Mato Grosso do Sul, só que vai perdendo força também até o finzinho da manhã. A tendência é do sol brilhando forte a partir da tarde, e aí com isso a gente tem o retorno também dos temporais. Então hoje o estado de São Paulo segue em alerta, até mesmo a região metropolitana, Grande São Paulo e o interior pode receber aqueles temporais mais localizados. No comecinho da noite, aumenta as rajadas de vento por aqui, então também mantém essa situação de atenção. A gente vai seguindo com esse calor de verão até o fim de semana, só que tem destaque pro aumento da chuva entre a quinta e a sexta-feira. Então amanhã já vai ser um dia mais instável por aqui, com potencial maior pré-temporais, então vai ser aquela chuva mais pesada que ainda acontece no comecinho da tarde e se estende até a noite. Então a gente mantém esse alerta. Agora o litoral, tanto na quinta quanto na sexta, com uma situação um pouquinho mais tranquila. A chuva por lá e aqui na região metropolitana intercala aqueles períodos de melhora e de sol também. A temperatura vai seguir alta, então a gente segue com essa sensação de abafamento, máximas em torno de 27, 28 graus. Isso pelo menos até o domingo. Então não tem previsão de frio aqui pelo estado de São Paulo. E aí já adiantando o que você me pediu sobre o sul de Minas, a condição para temporais no fim de semana aumenta. Então essa instabilidade que vai se aproximar aqui do estado de São Paulo também vai influenciar todos os outros estados do sudeste. Então o sul de Minas e Rio de Janeiro também ficam na rota desses temporais, tanto no sábado quanto no domingo. Ai, ai, Stephanie, não acredito nisso. O litoral norte também, no caso, de São Paulo? Não, o litoral norte está um pouquinho mais tranquilo. Vai ter sol, mas vai ter chuva. Nossa senhora, graças a Deus. Você deu sorte, hein? É isso, vocês ficaram comemorando aí. Ela falou que vai ter chuva. Não, vai ter sol. Eu falei que vai ter chuva, mas vai ter sol. Não, tudo bem, mas vai ter um pouquinho de sol pelo menos, gente. Acorda cedo e vai para a praia, é isso. É, dá para aproveitar ainda. Mano, ô Ellen. Vai ser o quê? Vai ficar intocada dentro da pousada. O problema é a criança pequena, né? O problema é a gente ficar intocado tranquilo, né? Mas com criança pequena é difícil, né? Pois é, leva, sei lá, baralho, não sei. Não, não. Não, ainda não é, né? Não dá, não dá ainda. Uno? Uno. Uno, é, uno é legal, uno é legal, é verdade. A Cris está perguntando o seguinte, Stephanie, posso lavar roupa ou vai chover agora cedo? Me ajuda. Não, pode lavar sim, só que tira do varal à tarde. Tá. Tá. Lá o quê? Lá para uma hora da tarde, mais ou menos? Lá para umas duas e meia, três horas. Ah, olha só, gente. Uma hora marcada, é isso aí. Então tá. E aí a nossa ouvinte está dizendo, eu estou com saudade da Sheila, liga para ela. Cris, eu vou mandar uma mensagem para ela fazendo aquele lembrete da IPVA. Porque hoje é o dia. Porque hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia que vence o parcelamento do IPVA da Sheila. Hoje é aniversário de casamento dela e vencimento do IPVA. Tem tudo isso, gente. Vamos ligar. Boa ideia. A gente vai ligar sim. Boa ideia. É isso. É isso. É isso, então. Ah, obrigada, Stephanie Toso, que volta daqui a pouquinho no Band News São Paulo. Espero que dê uma mudada, hein, essa previsão no final de semana. Até lá, gente. Um beijo. Até mais tarde.